Olha o gol! Gol do Brasil! Murilo, camisa número 8, faz o primeiro do Brasil. E a seleção brasileira sai na frente do Uruguai. Murilo aproveitando a cobrança do tiro de canto. Ótimo trabalho do Danilo, jogando pro Murilo, 1x0 Brasil. Autoriza o Artro, Neto, rolou, olha o gol na trave e o gol! Gol do Brasil! Gé, camisa número 9, contou com a sorte, agora o Gé pra ampliar pro Brasil. Na rolada do Neto, o chute do Gé, ela toca na trave, toca no Goldino e morre no fundo do gol. Gé, agora 2 Brasil, 0 Uruguai e o Falcão. Fez a graça, pode bater, Falcão! 300 vezes, Falcão! Gol do Brasil! E é o gol de número 300 de Falcão, com a camisa amarelinha. Tem camisa pra torcida, esse aí vai comemorar muito, né? Falcão faz o gol de número 300, defendendo a seleção brasileira. No chute de perna esquerda, no cantinho. Bola no fundo do gol. 300 vezes, Falcão, Brasil 3, Uruguai 0. E agora o Artro vai mostrar o cartão amarelo. Cartão amarelo para Andres D'Alessandro. Vamos ver de novo? É, ela dentro da área, Marcelo Rodrigues, pênalti. Falcão pode fazer o gol de número 301 agora, com a camisa da seleção brasileira. É Falcão contra a Codina. Vai autorizar o Artro, expectativa em São Carlos. Partiu, Falcão para a cobrança! Gol do Brasil! De novo ele! Falcão, camisa número 12! Uma bomba no ângulo de pé esquerdo! Abre os braços e comemora, Falcão. Gol de número 301, com a camisa da seleção brasileira. Toda a movimentação do Codina. Bola no fundo do gol, Falcão!